Olá, bem-vindo aos sabores da Amazônia. Hoje é dia de fazer receita fácil. Faça com um ingrediente muito, muito, muito conhecido da gente, que é a pimenta de cheiro. Vocês vão adorar. É uma dica importante, interessante, uma coisa facílima de fazer. Mas também é dia de dar gargalhada. Mais ou menos. A gente vai dar gargalhada, mas também vai falar sério. A gente vai receber uma mocinha muito bonitinha. É uma amazonense, que é atriz. Mas ela faz um monte de coisa. Uma delas é que ela se vira palhacinha. Então, quando alguém me pergunta assim, você conhece? Eu digo, quem é a Ana Palhacinha? Pois é. A Ana Palhacinha, que é minha produtora, minha filha torta, tá? Que ela vem, bora, bora, bora. Eu vou apresentar para vocês, vocês vão amar ela. A mãe dela, gente, a mãe dela vive com o cabelo assim, arrepiado, tá? Porque ela não tem muito juízo, não, né? Eu sou palhaça, né? Não dá para ser palhaça com juízo. É, mas fora palhaço, tu anda daquela perna de pau também? Não, eu sou uma palhaça inútil, assim. Eu não sei jogar bolinha. Não, eu ando de perna de pau. No máximo, eu faço algumas acrobacias bem básicas. Mas, é, palhaço útil. Mas tu é palhaça. Não precisa ser uma palhaça de perna de pau. É, não, é o palhaço... Eu não consigo entender como que alguém se pendura naquilo ali. Mas é legal. Eu já fiz uma aula só, consegui me deslocar rapidinho, mas ele falou que eu não estava andando, eu só estava me equilibrando. Mas eu me desloquei, então, para mim, eu andei de perna de pau. Mas, é, eu não consigo. Aliás, só de pensar em subir naquela altura, o mundo já rouba. Então, não tem chance. Não tem chance mesmo. Tu sempre soubeste que tu queria ser palhaçinha? Atriz? Não. Fazer essas coisas? Quando eu era pequena, eu gostava muito de cinema. Então, eu comecei a fazer teatro porque eu queria fazer cinema. Até aprender a falar inglês foi uma coisa que veio muito fácil, porque eu me sentia dentro dos filmes, assim. Então, era uma... Eu queria cinema, mas aqui em Manaus a gente não tinha tanto acesso. E aí, eu comecei pelo teatro. E nessa trajetória do teatro, eu encontrei a palhaçaria e aí foi a minha primeira vista. Tu sabes que hoje, atualmente, o secretário de cultura, ele... Ele era palhaço. Ele era palhaço. Sim, tinha uma trupe com os três palhaços. Interessante, porque a gente teve um secretário de cultura mega, hiper intelectual, e agora nós temos um que é palhaço. Eu adoro ele, inclusive. Os palhaços são as melhores pessoas. Olha aí, ele está puxando a sádia para o lado dela, até porque eu sou fanzoca de carteirinha do Roberto Ibraga também, tá? Mas é que, como é que chama, os palhaços são os palhaços, né? Sim, sim. O palhaço está aí, mais do que fazer rir, é para a gente reencontrar o nosso lado mais humano, assim, se reconectar com a humanidade do outro, a sua. Eu acho que é mais do que só fazer rir. A gente está com essa missão nesse mundo hoje. Não, eu acho que é o tipo de piada, de diversão, de brincadeira que faz bem para qualquer pessoa, ou para qualquer idade, né? Sim, com certeza. É um outro nível. Bom, tu nascesse aqui, né? Sou manauara, caboquinha da terra. Caboquinha da terra, não é. Manauara não é caboclo, né? Manauara já é muito ajeitado. Eu sei que não parece muito, né? Dizem, mas eu sou daqui. É, então, mas nós somos. Eu não sou de Manaus, mas eu sou lá do Beiradão, também ninguém diz que eu sou do Beiradão. Mas eu, a verdade, vocês é que não acreditam. Bom, vamos começar a nossa receita. Eu vou cozinhar, é? Não, eu sei que ela não sabe. Gente, isso aí não serve para nada. Ela é igual a minha filha Renata, ela queima água. Nunca vi. É verdade. Eu vou nem tentar limpar a minha barra. Então, não adianta não, porque ela, olha, a gente vai ligar. Vamos ligar o nosso fogão. Espera aí, que agora eu não sei mais cadê o botão que liga. É sempre assim, olha. Perdi o botão que liga o fogão. Não pode ligar o fogão agora. Espera. Nossos ingredientes. Eu tenho que dizer primeiro. Olha, tu já está fazendo palhaçada comigo, eu já estou atrapalhada aqui nesse programa. É, acontece. É contagioso. Gente, olha só. Cinco pimentas de cheiro. Tira o cabinho. Olha como é difícil isso, tá? Até tu faz, tá? Tá. Coloca no liquidificador com uma xícara de água e bate. Vai virar isto aqui. Olha que maravilha. Está vendo? Está batido aqui. São só cinco, ó. Cinco pimentinhas. Com tudo, tá, gente? Só tira o cabo. Aí está aqui. Aí, olha só. Meia xícara de açúcar. Olha como é difícil essa receita. Está anotando totalmente. Meia xícara de açúcar. Vamos embora que o açúcar está... Como é úmido aqui, né? O bicho pedra em meia hora. Vamos lá. Esse aqui é o verbo. Pedra. Agora, cozinhar também é cultura. Então, aqui, ó. A gente só vai ligar o fogo e deixar cozinhar até virar uma geleinha. Aí, eu trouxe para a gente comer com isso aqui, uma linguiça de tambaqui assada. É chique. Nada de frito, porque fritura engorda. Certo. Faz mal para as veias. Estamos fit. Pois é. Então, aí estamos... Não é que a gente está fit. A gente está saudável. Fit, não. Fit é aquele povo maluco, né? É o extremo, né? É o extremo, não. Não é saudável. Não combina com as minhas gorduras. Tão, tão arduamente conservadas ao longo dos anos, entendeu? Tudo certo. Tudo certo. Eu, inclusive, me peço todo dia para ter certeza que elas não foram embora. Eu sempre. Tá certo. Pois é. Então, aqui, olha. Essa linguiça foi assada. Eu vou colocar lá na página do AmazonSat a receita da linguiça. Se você quer se aventurar a fazer linguiça. Eu ia fazer para vocês, mas eu achei que era muito complicado essa receita, assim, para fazer no programa. Mas eu vou deixar a receita lá. E pode mandar perguntinha ao que quiser, tá bom? Essa linguiça é simplesmente fantástica, tá? Você faz não só com tambaqui. Você faz com outros peixes também. Eu fiz com tabaqui porque o tambaqui agora é moda, né? Todo mundo quer comer tabaqui, não é? Ah, ele é o mais fácil. Todo mundo gosta, assim. Quem vem de fora... Eu gosto de tudo que é peixe. E não tem erro, pessoal. O problema é que eu gosto de peixe frito. E peixe frito não pode, né? Gente, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos fazer a nossa geleia e falar sobre a trajetória da nossa palhacinha. Daqui a pouco a gente bora. E aí, eu liguei o fogão, viu? Liguei o fogão e liguei a nossa geleia aqui. E agora a Ana vai contar lorota pra gente. Lorota. Lorota. Qual foi a tua primeira encenação de palhaço, assim? Ou foi uma peça que tu fizeste? É, isso. O que que tu fizeste, assim, primeiro? Eu tenho um espetáculo chamado Ela, que foi meu primeiro espetáculo de palhaço, que foi em 2014. Foi meu TCC pra formar em teatro aqui pela Universidade do Estado. E, inclusive, eu estive com ela no México agora. Ah, coitada. Finalzinho de maio. Ficando famosa. Ainda não cheguei na Malhação, mas cheguei no México. Olha isso, não é porque tem. Olha, olha que tá. Até porque eu tenho um xodó, né? Que já chegou lá, né? Amigo do Dani, meu filho, que eu dizia pra ele. Tu sabe que a gente ficava em casa tocando violão e cantando? E ele, se você esconder o Léo, é o Leonardo Vittencourt, gente, da Malhação, amazonense, que é ator da Malhação. A gente escondia o Léo e ele cantava o Seu Jorge, ele imitava o Seu Jorge. Tu não tem noção, porque o Léo, ele é magrinho, ele é lindo assim, é bem diferente, nada a ver. Porque ele é pequeno, o Seu Jorge é maior e tal, tem todo aquele sobre, aquele jeito dele e tal. A voz é cheia de ginga. Não, cara, ele canta igualzinho, ele é incrível. E aí eu dizia, Léo, tu tem que ir embora. Léo, tu vai dar certo. Léo tem muito talento. E o Léo foi embora, a mãe dele, a mãe dele é como a tua, né? Reclama, reclama, mas não puxa pra trás. Sim. Então ela segurou a onda, mandou o Léo, o Léo fez curso no Rio. E tal, lá. Acabou sendo escolhido pra Malhação. Nossa, chiqueza. Outro dia ele tirou uma foto me dando um beijinho, uma foto. Não, tinha umas 15 mil curtidas, 20, uma coisa básica. Aí eu dizia, aí ele, poxa, eu digo, pois é, agora tu que é famoso, acabou. Tia Selma nem tá nada, olha. Tia Selma ficou pra trás. Mas não ficou não, ficou no coração. E aí, ela, tu tá apresentando, ele foi pro México. Isso. Aí a gente segue apresentando, né? Eu tava desde 2016 sem apresentar em Manaus, mas ele já apresentei no Rio, já apresentei em São Paulo e no Paraná. A gente fez uma temporada por ali, passou por Carcavel, passou por Londrina. E tô com um espetáculo novo agora. Ai. Como chama? É Mundo e Mundo de Sofia. Não tem a ver com livro, eu já digo. É pra criança? É, é livre, pra todas as idades, é. Porque o Ela, ele era sobre violência de gênero contra a mulher, então tinha uma cena um pouco mais complicada a gente restringir, assim, a classificação etária pra 16 anos. Porque certas pessoas não entenderiam, né? Embora a temática em si, eu acho que deveria ser discutida com as adolescentes. Então, eu tenho, eu quero muito abaixar essa classificação etária pra poder ter esse diálogo com 14 anos, eu acho que já dá. Até porque, até porque é importante preparar esses jovens pra o que pode acontecer, não adianta esconder. Infelizmente, sim, sim. Não adianta esconder. Isso é uma realidade dura não só pras moças, tá? Pros rapazes também. É, e o espetáculo traz muito isso, assim, porque a lei discute o que é ser mulher e essas questões de feminilidade, o que que a gente faz consigo mesma pra tentar alcançar esse padrão que não existe e, ao mesmo tempo, questiona o que é ser o homem, né? Quais são as masculinidades que existem aí e que acabam sendo tóxicas, muitas vezes, tanto pra eles quanto pra gente, né? Isso é idoso, né? E aí é bem legal, porque tudo isso é feito com a ludicidade do jogo do palhaço. Então, um tema sério. O que o palhaço pensa de ser magra, muito magra, muito magra, seca? É, isso é um espetáculo. Já pensou? Já pensou o que o palhaço pensa assim? Sou mulher, tenho três filhos, trabalho fora de oito a dez horas por dia, tenho que pagar as contas e ainda tem o que tá bonita e magra. É assim, ó, com a fita métrica. Pega a fita métrica, prende no pé, segura na barriga, dá a volta e aí tem que encostar. Ah, é? É. Ah, não, essa fita métrica não chega nem aqui. É assim que a gente faz. É? Vai ficar bonita. Não. É assim? Sem chance. Essa fita métrica, eu tenho que comprar lá no Paraguai pra mim. É, uma com elástico. Feito. É com elástico, a gente vai espichando ela. Vai lá. Pois é, mas então esse espetáculo acabou do TCC, acabou sendo um sucesso, né? É, nossa, desde o TCC eu já queria que não fosse algo só pra passar de ano, né? Pra pegar meu diploma, eu queria que fosse algo que eu pudesse carregar e tô desde 2014 apresentando, já, né, circulei um pouquinho no Brasil e tive essa oportunidade agora internacional, que Deus queira, a primeira de muitas. Muitas, sim, com certeza. É que é um espetáculo que não tem fala, é pouca coisa, é uma palavra ou outra que eu solto, então é muito fácil de deslocar com ele, né? Eu posso ir pra qualquer outro país e vai haver a comunicação, porque infelizmente essa situação não se restringe só ao Brasil, né? Sem dúvida. E aí, é fácil. É. É fácil de você comunicar o que você quer. Exato. E esse novo? O novo é o Imunda de Sofia, que partiu da vontade de dar voz a figuras que são invisibilizadas na nossa sociedade, assim, o gari, o pessoal da limpeza. Então, o espetáculo é o cotidiano dessa figura, que é a palhaça que desentope privada, que trabalha limpando a casa e tudo, mas mostrando que, apesar do uniforme, existe todo mundo ao redor dela, ela sonha, ela brinca, ela quer construir coisas e aí partiu desse lugar. A personagem, então, é uma gari? Ela não é... É uma SG. É o que a gente chama de SG, serviços gerais. Isso, serviços gerais. A gente chama de SG. Zeladora, servente. É, zeladora, servente, a denominação. Isso. Que faz serviços gerais. Gerais, isso. E que aí, realmente, é uma profissão que, às vezes, as pessoas passam e... Nem dá nem bom dia, assim. E fingem que não enxergam. Mas é só a gente que não é legal, que a gente legal enxerga. Aí eu venho disso. Mas é uma temática boa, deve ser boa. E é livre, né, pra todo mundo ver, tem muita brincadeira pras crianças curtirem também e piadas pros pais entenderem. Então, tá, tipo, bem... Cabe na rua, cabe na sala. Eu tinha visto uma... Você viajando, acho que algo fazia, mas era de palhaça, não era? Ah, sim. Eu coordeno o projeto Roda na Praça. E aí a gente... Aí vai pro interior. A gente tá circulando pelos interiores. A gente foi pra cinco cidades. Fez Manacapuru, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Itacoatiara. Só os de perto, né? É, só... Aí depois, agora... Deus queira, eu consigo um barco, eu coloco todos os palhaços dentro e a gente vai embora. Já pensou? É o meu sonho. Palhaçada, Rio Abaixo? É o meu sonho, assim. Eu tô vibrando aqui. Gente, olha, vocês merecem que essa turma é muito talentosa e é um espírito bom, maravilhoso. Nós vamos fazer um intervalo. Olha, a nossa geleia tá aqui, ó. Ela tá... Ela vai demorar um pouquinho, tá? Acho que é alguma coisa, tipo uns 20 minutos, mais ou menos, é o que você leva... Não tem que mexer? Pra chegar na textura... Não, não precisa. Chega uma hora que você mexe e tal, mas ela... Olha, ela fica bem soltinha. Ainda tá água, ela ainda vai apurar, né? E aí a gente volta pra provar a nossa linguiça de tambaqui com a geleia de pimenta de cheiro, tá? E conversar mais. Melhor parte. Tá já. Então, olha, a gente voltou. Você viu? Você viu aqui a nossa geleia como ficou? Olha só. Linda. Gostou? Já pode. Ganhei uma palhaça. Olha, já pode. Pode. Poder, já pode. Pode provar e dizer se tá bom. Aí, assim, tem que provar a geleia, porque nós fizemos a geleia. Aham, tá. Seja, seja. A geleia é a primeira. E aí, gente, é gostoso. Muito gostoso, prometo. Prova a geleia. Não é picante, tá? É mesmo, não é não. Não, não é picante. A pimenta é de cheiro, né? Eu escuto pimenta, eu já acho que vai queimar tudo. Não, não vai. Aí, aqui, ó, a gente pega agora. Aí, a gente pega. Todo passo a passo. É, aí agora a gente empurra aqui dentro, balança. Assim, ó. Olha só. Aí, a gente prova. Horrível. Ó. Isso é bom. É avião. É bom, né? É bom mesmo, de verdade. É outra. Olha, palhacinha, tu te acalma. Eu tô sujando tudo, né? Desculpa. Tenho modos. Não tem modos, vambora. Vamos, segue de modos. Cada palhaço é diferente, não é? É. Assim, palhaços é um território, né? Tem várias vertentes, palhaço de circo, palhaço de hospital, palhaço que anima a festa. Mas a corrente que eu sigo é do palhaço pessoal. Que é justamente você, sem as suas máscaras, ali exposto, né? Usando o seu ridículo, aceitando que nós somos ridículos, não somos seres humanos ridículos. Sim, é excepção. A gente não tem que acertar o tempo todo, não tem que, sabe? Tá sempre buscando esse sucesso. Exato. Saber as respostas certas. Não precisa. Não tem que ser linda o tempo todo. Exatamente, ó. Só pode ser linda assim, né? É verdade. Linda. A gente se abre e mostra pro meu mestre, ele diz assim, momento de sabedoria. Bora. Momento coach? Coach. É, porque agora tudo é coach. É coach? É coach. Eu sou coach? Eu acho, né? Porque eu acho que esse teu estilo parece o estilo coach. Coach. Momento coach. Depois a gente explica o que é coach, porque eu acho que tem muita gente que não tá boiando nesse coach aí. Igual eu. Mas eu sou coach, eu acho. Palhaços. Palhaço é uma reserva ecológica de valores humanos em extinção. É verdade, olha. Eu adorei essa definição. Siga. Com sete. E absolutamente coach, tá, gente? É? É, absolutamente. Palhaço é coach. É coach. É coach, é cool? É coach, nossa. Olha só, o coach, ele te joga pra cima. É aquele, o coach é aquele palestrante, né? Que ele faz, ele, ele, são mensagens de conhecimentos que ele tem que te jogam pra cima, que te abrem os olhos. Então, assim, o que é que você tá mal, tá triste, aí você encontra um palhacinho. Aí te bota pra cima. Palhaço é um sorriso. Vamos sorrir, vamos brincar, a vida é bela. Precisamente. Então, aí tu palhaçinha coach. É, coach. A coach, coach. Sou coach, eu acho. Aí, assim, essa, eu acho, eu, assim, eu já vi alguns palhaços, mas todos os palhaços, eu acho que de uma maneira geral, eles têm isso de passar esse personagem, né? Porque vocês por trás são palhaços mesmo, né? É, a gente só tá mais liberto, né? Esse nariz aqui abre. Sim. Tipo, te dá um mundo de possibilidades que sem o nariz você seria julgado, você seria reprindo, sabe? Sim, sem dúvida. Então, bota o nariz e eu posso fazer sujeira aqui na cozinha, sem ser expulsa, né? Pode comer de boca aberta. Exato. Eu comi de boca aberta? Não. Mas eu sabia que ela ia acreditar. Eu também sou palhaça, sem nariz, tá? Eu sou fina. É. É, e assim, o nariz é uma ferramenta. Quando você tá começando a estudar palhaçaria, ajuda muito. Mas não é obrigado. Você pode ser palhaça sem nariz. Sem nariz, é. Eu sou palhaça. A arte é um mundo assim, sem regra. Porque existem os caminhos. E umas coisas podem funcionar pra uns, não funcionar pra outros. Não tem regra. Eu acho que tem uma coisa que os palhaços têm que me agrada demais. Mas eu sou muito adepta ao sorriso. Você me conhece há muito tempo e sabe. Você sabe que eu só perco esse sorriso quando alguém me espreme muito, né? Sim. Mas senão eu tô... O mundo tá caindo ao redor. E ela tá lá. Eu encontro um cliente, um amigo, abraço e dou um sorriso. Abraço o cabelo. E se a pessoa tá mal, tá tudo despencando e eu tô lá, vamos. Eu tenho certeza que você vai conseguir que eu sou coach. Coach. Ai, gente, olha que experiência bacana. Deixa eu te falar. Então, temos o programa, o nosso programa de palhaços. Vamos falar sério agora. Duas palhaças sérias. Tá. Aí, são quantos palhaços? Naquele programa do interior, que vai pro interior. Roda na Praça. É o projeto. Ah, Roda na Praça. Falando sério. São quantos palhaços? Falando sério. Eu também não preciso ficar tão séria. Vai. Doze palhaços. Doze palhaços. São todos palhaços legais, iguais, no mesmo estilo? Ou tem alguns palhaços, assim, mais danados, outros menos danados? É igual a humanidade. A humanidade é diversa. Então, os palhaços são diversos. Tem palhaço sério? Tem palhaço sério. Eu sou a mais séria. Imagina as outras. Não, mas tem de tudo. A gente já teve um mágico que se mudou pra Boa Vista. Mas temos mágico, temos... Traíra. Exato. Traíra. Concordo. Vai chegar lá. Vai, imagina. Passa lá também, viu? Vai saber. Temos uma venezuelana que faz malabares e acrobacia. Que isso. Aí cada palhaço traz um pouquinho do seu... A Karine, que é a palhaça meio quilo, super circense, sobe no tecido, faz acrobacia super elástica. Então, cada um vai agregando ao projeto. Porque o projeto começou só com palhaços que tinham essa vivência de teatro. E assim, aos poucos, foram chegando os acrobatas, o mágico, e aí virou um projeto de circo itinerante. Muito legal. Que tá sendo muito bacana. Ah, eu tomara que vocês consigam o refinanciamento, não é isso? Com certeza. Foi pela FUNARTE? Esse projeto que a gente tá circulando nos interiores foi pela FUNARTE no ano passado. Sim. Aí, antes disso, a gente conseguiu com a Manaus Cult e fez por Manaus, todas as zonas. Saiu do centro, assim. Foi até pras comunidades ribeirinhas, rurais. E aí, por exemplo, agora, a gente, vocês podem pedir no circense, secretário de cultura, pra ir pros outros interiores, né? Eu, a Paula. Maués, Valentins. Sim, por favor. Eu só quero um barco. Eu só quero um barco. É um barquinho só, que eles vão fazer um palhaçada aqui o abaixo. Doze palhaços. Doze palhaços. Aí, a tripulação. Eles podem dormir de rede, não tem problema. Não tem isso. Eu adoro uma rede. Não, e rede, e rede, palhaço na rede é bom, porque tem muita história pra contar. Ó, ó, já tô lá, ó, tô vendo. Mas, Ana, querida, olha aqui, que visita boa, viu? Ai, eu que agradeço. Que visita boa, gente. Olha, essa menina, ela vai longe. Ela já foi lá no México, já foi lá no Paraná, já foi ali, já foi acolá. Vai pra Parintins comigo daqui a um mês trabalhar, tá? Trabalhar. Muito sério. Uma moleza, uma moleza, né? Caralho, Deus. A gente não trabalha nada em Parintins. A gente fala oi na terça-feira e a outra responde na segunda. A gente não trabalha, não dorme, não toma banho. Não faz nada. É só isso. Só isso, é pouca coisa. Então, a gente vai trabalhar em Parintins, mas ela, fora disso, ela vai pra muito lugar ainda. Porque ela é talentosa, é determinada, é desprendida, né? Como todo artista tem que ser. Você precisa ser um pouco desprendido, porque falta apoio, falta respeito, falta civilidade pras pessoas, falta de um tudo, como dizem, como nós caboclos falamos, né? Falta de um tudo. Mas a gente é perseverante. Sim, até porque é uma paixão, né? Sim. São outros valores, né? Às vezes, claro que no mundo que a gente vive, a gente precisa de dinheiro. Mas com essas experiências indo pra praça, indo pras comunidades, indo pros interiores, a gente agrega outros valores, assim, que nos preenchem também. E tem uma coisa que eu, pelo menos, vejo nas comunidades, no interior, nos lugares que eu chego, assim, no mercado, sabe? Que não precisa do dinheiro. Tem pessoas que não tem nada e te abrem um sorriso lindo. E elas são genuinamente felizes. Então, assim, a vida é muito mais do que dinheiro, né? Então, assim, graças a Deus tem palhaços pra dizer isso pra gente, né? E pra transformar a vida da gente. Pra gente lembrar do olho no olho, né? Hoje em dia é tudo aquilo, né? A gente não se olha. Não, tem que olhar. Tem que olhar pro palhaço, porque o palhaço não estava no telefone. É, exato. O palhaço tá aqui, sempre buscando o olhar da plateia. Então, muito obrigada. Sucesso pra vocês. Eu que agradeço. Me chame pra comer sempre. Pô, ela quer comer. Ela quer comer. Magra de coelho, tá? Não sabe nem fritar ovo essa menina, tá? Eu frito, frito. Ah, tá bom. Ela frita. Fica feio, mas ela frita. É mesmo? Gente, olha, foi um programa muito gostoso pra mim. A receita foi muito fácil. Delícia. Mas eu prometo pra vocês que a receita da linguiça vai estar lá no portal, tá? Pra vocês verem. Eu aceito perguntinhas, tudo pela rede social. Pode perguntar que eu respondo, tá? A geleia vale a pena. Você serve com um bolinho de pirarucu. Serve com um dadinho de tapioca. Sabe aquele dadinho que agora é moda? Então, serve com ele. Você serve com uma isca de pirarucu ou de qualquer outro peixe que você queira. Um bolinho de pirarucu. Olha aí. Então, tem muita coisa. A geleia é totalmente nossa. Não tem picância. É deliciosa. E, ó, além de ser muito charme, né? Muito charme. Um charme aqui. Então. Charmíssimo. A minha sucesso. Daqui a... Sábado, sexta que vem, tem mais sabores da Amazônia. Essa é palhaça. Eu venho de novo. Eu de novo. Eu venho comer. Sexta que vem a gente volta. Até lá. Eu venho comer. Tchau. Tchau.